Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te contar toda a verdade, tudo o que você precisa saber sobre o Articula Flex antes de você efetivamente comprar esse produto. Eu também tenho alguns alertas muito importantes para te dar. Então fica comigo até o final desse vídeo e presta bastante atenção no que eu tenho para te falar. O primeiro ponto de atenção é cuidado em qual site você vai comprar o produto, porque hoje este produto é comercializado apenas e tão somente no site oficial. E para te ajudar, eu deixei o link do site oficial aqui embaixo na descrição desse vídeo. E agora eu vou te contar o que é o Articula Flex e se de fato ele funciona mesmo. Não é novidade para ninguém que com o passar dos anos as dores começam a surgir, as nossas articulações vão se danificando e se enfraquecendo cada vez mais. E isso é totalmente normal. Mas, com o Articula Flex você terá uma chance de dar uma vida extra a elas e melhorar sua qualidade de vida de uma forma simples e rápida. Por que o Articula Flex é a melhor opção? O Articula Flex é um produto de tecnologia avançada com fórmula exclusiva e inovadora, utilizando somente componentes 100% naturais que atuam em sinergia para potencializar os seus resultados. Nutrindo os ossos e tratando suas articulações de forma efetiva e segura. A nova fórmula completa do Articula Flex que faz o processo TPA promovem potentes efeitos antioxidantes, anti-inflamatório e quimio-protetores. Esse produto não tem contraindicação e não tem efeito colateral. É um composto 100% natural com tecnologia de ponta, aprovado pela Anvisa. Qualquer pessoa em qualquer idade pode fazer o uso e aproveitar os benefícios. Todos os componentes ativos irão agir diretamente nas articulações, diminuindo suas dores e também aumentando a sua imunidade. Fazendo com que seu corpo trabalhe a seu favor, tornando o melhor produto para eliminar inflamações e dores que tanto incomodam. Diminuindo também os riscos de doenças cardiovasculares e controlando os níveis de diabetes. Além de ajudar no controle da hipertensão, auxilia na prevenção ao câncer e atua na redução dos sinais de envelhecimento. O Articula Flex é recomendado pelos melhores especialistas e nutricionistas nacionais. Desenvolvido através de anos de pesquisas e estudos com uma fórmula única, o Articula Flex foi testado e aprovado por profissionais de saúde de todo o Brasil. Outra coisa muito importante que você precisa saber é que este produto tem uma garantia de 90 dias. Então, se você testar o produto e você não se adaptar, o fornecedor devolve o seu dinheiro. Lembrando que para conseguir ter resultados, você precisa fazer o tratamento correto desse produto. São duas cápsulas ao dia, sempre após a refeição. Pode adaptar o horário de acordo com sua rotina e lembre-se de ingerir com água mantendo a hidratação diária. É recomendado o uso por três meses consecutivos para obter os melhores resultados. No entanto, tem relatos de algumas pessoas que sentiram uma boa diferença a partir da segunda semana de uso. Lembrando também, novamente, caso você queira de fato provar esse produto, toma cuidado com o site, ok? Então é isso. Espero muito ter ajudado você nesse vídeo. E se ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível.